Então vai! Esse bumbum tá meio louco Esse bumbum tá meio louco Esse bumbum tá meio louco Esse bumbum tá meio... Parou porque... O bumbum dela pirou Não quer mais coreografia Não desce mais Não sobe mais O bumbum dela pirou, não quer mais coreografia Não desce mais, não sobe mais Ele treme, ele para, ele joga, ele joga, ele boom Ele treme, ele para, ele joga, ele joga, ele joga, ele joga, ele joga, ele boom Ele treme, ele para, ele joga, ele joga, ele boom Ele treme, ele para, ele joga, ele joga, ele boom Ele treme, ele para Esse bumbum tá meio louco Esse bumbum tá meio louco Esse bumbum tá meio louco Esse bumbum tá meio... Ele treme, ele para Ele joga, ele joga, ele bum Ele treme, ele para Ele joga, ele joga, ele joga, ele joga, ele joga, ele joga, ele bum Ele treme, ele para Ele joga, ele joga, ele bum Ele treme, ele para Ele joga, ele joga, ele bum Ele treme, ele para Parou por quê? O bumbum dela pirou Não quer mais coreografia Não desce mais Não sobe mais O bumbum dela pirou Não quer mais coreografia Não desce mais Não sobe mais Ele treme, ele para, ele joga, ele joga, ele boom Ele treme, ele frange